Vocês estão me zoando, gente? Isso aqui não é verdade. Não tem cabimento isso. Gente, coordenadora pedagógica tem tanto serviço pra fazer, tem tanta coisa pra fazer. Como que a coordenadora pedagógica da sua escola tem tempo pra encher bexiga pra pai? Fala pra mim. Absurdo isso aqui. Fora de noção. Vou contar como que era lá na escola. A gente até tinha uma festinha assim, mas era horário de recreio. A festinha nossa durava 25 minutos. Minutos. 25 minutos. O pai ia com tudo, com bexiga, com bolo, colocava a mesa. A criança chegava com o pratinho já na mesa, comia, cantava parabéns, partia o bolo. Acabou a festa e vamos brincar. Aí depois os pais levavam o presente pra casa e deixavam a sacolinha surpresa com a professora que entregaria na hora de ir embora. 25 minutos. O problema é da família, não é da escola, pelo amor de Deus.